A circulação do trem de passageiros da estrada de ferro Vitória-Minas será retomada amanhã, dia 15, nos dois sentidos. Também será retomada a circulação do trecho entre Itabira e Nova Era, em ambos os sentidos. As viagens tinham sido suspensas temporariamente após as chuvas que atingiram o estado de Capixaba e ocasionaram pontos de erosão em áreas próximas à ferrovia. Os passageiros que perderam alguma viagem podem solicitar o reembolso do valor investido no bilhete ou remarcação em até 30 dias, sem multas. Em casos de dúvidas sobre os bilhetes, é só fazer contato com o canal de atendimento. A gente tem ele aí, o Panterinha, 0800-285-7000. 0800-285-7000. Você que não embarcou em decorrência da suspensão de circulação dos trens, é só fazer o contato e você será indenizado naturalmente. Ou a passagem remarcada ou o dinheiro devolvido. É normalmente assim que se procede.